Eu já falei, mãe, que aquelas meninas eu não sou. Mas elas são suas primas. Parece que eu não gosto nem de lembrar. Concordo, mãe. Aquelas meninas são muito patricinhas. Cada comentário idiota que elas fazem. Vocês sabem comentário de homem, balada e marca de roupa, mãe. E acho que são melhores que todo mundo. Sem contar, mãe, que elas ficam reparando nas nossas roupas. E deram pra beber agora. Mas é só um final de semana. Não! Olha, eu não vou sair de casa pra ser malgatada na rua, mãe. Eu já disse. Ninguém suporta aquelas meninas, mãe. Ainda mais se a senhora não vai estar lá pra impor moral nelas. Mas, gente, eu e meus irmãos queremos que vocês fossem passar um final de semana agradável no camp. Pra reunir a família. Estão unidas que nos colocam num covil com um monte de cobras. Ô, mãe, aquelas meninas não valem nada. Só querem humilhar a gente. O que é isso? Quer saber de uma coisa? Vou agora mesmo que eu sou a live antes de vocês pra esse campo. Vou deixar as suas primeiras sozinhas e se divertirem muito. Graças a Deus! Que alívio, mãe! Deus, Deus, Deus! Obrigada, Senhor! Ai, Deus ouviu nossas preces! Obrigada, Senhor, porque em ti podemos confiar. Gente, o que nós vamos fazer agora que nos livramos das cobras? Nada. Nada? Como assim? É que diz aqui no contrato que se desistir no campo, não devolvem dinheiro. E sem dinheiro vocês não farão nada no final de semana. Aproveitem, menina. Ô, mãe, volta aqui! Volta aqui! Não, não vou evitar que fazer nada! Não, não vou evitar que fazer nada! Não, não vou evitar que fazer nada! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL